Caro Padre Rubens, queridos irmãos e irmãs, Romeiros e Romeiras, eu vou dizendo a cidade, você levanta a mão, por favor, São Paulo, capital, está aqui, Peruíbe, Campinas, São Bernardo do Campo, Irassununga, Jandira, Santos, Itapeva, do Paraná Cascavel e Marquinho, que está em Romaria, tem um ônibus aqui, bem-vindos. Uma salva de palmas aos nossos Romeiros, mais uma vez, bem-vindos. Obrigado a todos que estiveram aqui na festa do Senhor Bom Jesus, na semana passada. Quanta gente que acompanha a nossa missa todos os domingos. Muito obrigado por rezar conosco durante a Santa Missa. Quero, no início, parabenizar os pais, neste dia tão importante, que é o dia em que a gente dá graças a Deus pelo Pai que nós temos. Mas também convidamos os pais a serem testemunhas, sinal, exemplo, para a vida dos seus filhos. Iniciamos também a Semana da Família. É tão importante que você procure na sua paróquia, pastoral familiar. A Semana da Família vai tratar o tema da família e amizade. E o lema ligado ao Evangelho. Amizade na família como sabor do Evangelho. Quanto mais vivemos a amizade entre nós, mais estamos perto do Evangelho de Jesus. A palavra de Deus de hoje nos chama a atenção na primeira leitura para a nossa perseverança. Encontramos lá o profeta Elias, 850 anos antes de Cristo. E o profeta passa por um momento tão difícil de perseguição da rainha Jezabel, porque ele tinha visto que ela estava manipulando o povo para mudar de religião, para perder a religião e para deixar Deus de lado, adorando a um Deus que, de fato, não era verdadeiro. O Deus Baal, que era o Deus da fecundidade, da chuva, da fertilidade. É nessa situação que a rainha persegue o profeta. O profeta tem que se esconder. Depois ele foge para o Monte Oreme, onde Moisés, já há 400 anos antes, tinha se encontrado com Deus. E ele no caminho do deserto, que não é fácil. E o tempo diz que 40 dias ele gastou nesse caminho. 40 significa uma vida inteira, uma vida toda. E nesse caminho ele desanima. Ele senta-se embaixo de um junípero, uma árvore, e ali ele pede a morte. Elias é um símbolo para nós, um sinal da nossa própria vida. Às vezes, tantas coisas são contrárias à nossa vida, aos nossos projetos, mesmo que os nossos projetos estejam em sintonia com a vontade de Deus. E quantas vezes nós desanimamos, queremos parar, queremos às vezes até que Deus tire a nossa vida. É preciso que a gente siga em frente. E aí Deus envia um anjo para alimentar a vida de Elias. E ele, então, prossegue a caminhada. Deus não tira da gente os problemas. Deus não tira da gente os conflitos. Deus não caminha no nosso lugar. Cada um tem o seu passo. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua vida. Mas Deus está junto. Deus dá forças. Deus nos acompanha. Deus nos alimenta. Para que a gente prossiga o nosso caminhar. E assim a palavra de Deus quer nos ensinar a não termos desânimo. A não ficar parados. A seguir em frente até o dia em que Deus nos chamar. A não querer ficar pelo caminho. Parar pela metade. Mas a seguir em frente com a graça de Deus que nos acompanha. No evangelho, evangelho de São João. Onde Jesus vai afirmar que ele é o pão da vida. Ele é o pão descido do céu. Mas para os seus, para o povo do seu lugar, eles não compreendiam. Ah, mas ele não é o filho de José. Como vai dizer que é o pão descido do céu? E aqui nós aprendemos primeiro a valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Depois a reconhecer em Jesus este alimento que nos conduz até a vida eterna. Quem se alimenta de Jesus. Quem se alimenta da sua palavra. Quem se alimenta da Eucaristia. Quem se alimenta do jeito de ser de Jesus. Que é o amor, a fraternidade, a justiça. Ser construtor da paz. Esse tem a vida eterna. Assim, nós já vamos construindo a nossa vida aqui. A vida eterna começa aqui. A vida eterna já está em nós. Mas é preciso que a gente alimente esta vida. Que é a vida de fraternidade. Que é a vida no Cristo. Pão vivo descido do céu. Para isso, a segunda leitura de hoje vai nos orientar. Dizendo que nós que somos batizados. Nós somos marcados em Cristo. Como se marca ainda os animais. Como se marcavam os escravos naquela época. Paulo vai usar essa figura para dizer. Nós somos de Cristo. Marcados em Cristo. E aqueles que são marcados em Cristo. Devem evitar. Tantas coisas que atrapalham a gente a ser de Cristo. E ele vai enumerar diversas coisas. A rispidez, a indignação, a ira, a gritaria, rixas, discussões violentas. Quem é de Cristo não age assim. Quem é de Cristo age pela misericórdia de Cristo. Tem no seu coração os sentimentos de Cristo. Que vive como Cristo no mundo de hoje. Este é o chamado de Deus para todos nós. Este é o chamado de Deus para os pais no dia de hoje. Tem pai que grita com o filho. Já viram? É feio. E não é nada cristão. É preciso amar. É isso que o Senhor nos pede.